Maravilhoso, não é? Bom, a minha história, na verdade, dentro da linha integrativa, começou desde 2000. Eu sou farmacêutica, bioquímica, e nisso eu fui estudando mais profundamente a questão da floralterapia, certo? Começando desde os primórdios de Ibar, até que em 2012, que eu tenho farmácia de manipulação em Ponta Grossa. Muitos clientes estavam me perguntando do sistema quântico. E aí? Aí eu conheci, comecei a conhecer o Nutrisono, e comecei a me interessar sobre os benefícios que, como um floral desse, ajudava, ativava a melatonina pra fazer as pessoas dormirem melhor. Como assim? E foi que depois, eu... Não deu dois dias, não deu dois dias que eu estava já de cara a cara com a doutora Rosângela, em Curitiba, no grupo de estudos, né, doutora? Levo bem, levo bem. Isso, exato. E foi que exatamente daquele dia, minha vida... Levo da atração, né? Pessoal tem que conhecer essa história pra provar mais uma vez da lei da atração funciona. Você procurou, tá pronto o grupo lá esperando você. É verdade, mas um grupo formado, eu adorei, eu fui super bem acolhida, olha só, isso em 2012 já, oito anos. E foi que daí por diante foi o universo que não teve fim. E nunca terá, com certeza. Por quê? Porque nós estamos num reino de infinitas possibilidades, o conhecimento tá aqui. Basta você estar conectado pra você ser apresentado, você ser levado a ele. Bom, aí nessa história toda, eu lá, farmacêutica, fazia meus atendimentos, mas eu sentia que faltava alguma coisa que pudesse encaixar, que fosse mais diretamente no corpo físico. Porque o corpo físico vibra, mas é uma vibração um pouco mais densa. É diferente de um corpo emocional, do corpo dos pensamentos, que é um corpo de outra vibração. E foi que o sistema quântico se encaixou perfeitamente. Resumindo a história, depois daquele grupo de estudo, um mês cravado, a doutora Rosângela tava fazendo a primeira palestra em Ponta Grossa, não é? E foi um sucesso. Foi um sucesso. Verdade, verdade. Exato. Nós falamos sábado, o dia inteiro, sobre fisiopatologias gerais, o que que poderia ser atuado nos florais quânticos. E depois, no dia seguinte, nós falamos só sobre estética, não é? Perfeito, lembro bem. Nossa, que demonstração em todo. Foi maravilhoso. Foi muito legal, muito legal. E a partir daí, me formei em saúde quântica, comecei a aula com a graduação da EID, isso, na parte de terapia floral. E resolvi compilar tudo isso no método único. O método que inicia-se pela limpeza dos corpos sutis, até atingir o corpo físico. Se a gente não limpar a matriz extracelular, se a gente não desincrustar traumas, pensamentos rotineiros que esse paciente tem, ele não vai pra cura definitiva. Essa é a questão. Isso foi por observação, vivência mesmo, clínica dos pacientes, que desde 2000 eu atendo, trabalho em 2012, eu fiz um plus, um salto quântico na minha carreira, colocando os florais quânticos dentro dos protocolos. E hoje é assim, né? Maravilhoso, perfeito. Fantástico, fantástico. E ainda você agregou, né? Porque você também já trabalhava com outros florais e você trabalhava já com óleos essenciais, né? Isso. E hoje você faz um protocolo bastante integrativo, o que eu acho muito interessante. E tem um livro que você escreveu sobre os florais. Se você tá com o livro aí, o meu tá aqui do lado, na biblioteca. Ah, sim. Pega pra mim o livro Modulando com os florais, por favor, Mauri. Tá aqui, tá aqui. E pega o relógio, também que eu esqueci do relógio outra vez. Vai saber o ônibus. Quando for 11h55, me avisa. Tá bom, pode deixar. Este livro, pode deixar que eu te aviso. Esse livro, Modulando a Vida com os florais, existe até hoje, você acha até pelo site ainda Fisiocuante, que foi uma compilação que eu fiz assim, que eu percebia que muitos terapeutas iniciam-se com o BAH, né? Porque foi muito reconhecido, foi o pioneiro. E neste livro eu coloquei que você não precisa largar de prescrever BAH pra tá indicando o quântico. Ou tá colocando junto no protocolo. Aliás, um reforça o outro, até porque são frequências e frequência em formação complementares. Então, são frequências totalmente complementares. E foi aqui neste livro, obrigada, que eu fiz a cereja do bolo, que é uma tabela complementar, onde você pode estar associando... Mostra a capa do livro pra eles. Mostra a capa também. Sim. Aqui, ó. Modulando a Vida com florais, pessoal. É um guia prático de terapia floral. E você pode estar associando, isso facilita muito o terapeuta, o que o floral de BAH, por exemplo, Mimlos, quais os quânticos correspondem, como atua. E até mesmo as vibrações no corpo mais denso que o corpo físico. E por aí vai, com os 38 florais de BAH associados aos quânticos. Muito legal. Então, só pro pessoal entender direitinho, que eu amei esse teu livro, pro pessoal entender direitinho, você fez uma espécie de tabela de sinergia. Pode-se falar assim? Exato. Uma tabela de sinergia. Isso, de complementaridade. Qual floral de BAH é sinérgico, é congruente ao floral quântico? Exato. Perfeito, perfeito. Exato. Eu acho isso muito interessante, porque as pessoas têm que aprender a usar as ferramentas ao mesmo tempo, né? Juntar as ferramentas. Porque é muito comum as pessoas aprenderem uma coisa e só usar aquilo e esquece o resto que tinha aprendido antes. Aí, ah, se interessa por outra coisa, larga esse e pega outro. Não é assim. A gente precisa juntar as nossas ferramentas pra fazer o melhor pelo nosso paciente. E eu tenho tentado muito colocar isso pras pessoas, porque a gente não tá excluindo nada quando aprende uma coisa nova. O que a gente tá é juntando pra fazer o melhor. Portanto, essa ideia de complementariedade é fundamental e me parece que as pessoas precisam ter uma noção melhor disso. Por exemplo, a gente disse que ia falar de detox com florais. Quando você fala que tem que começar desintoxicando corpos sutis, explica um pouco melhor isso. Exato. Porque, assim, é muito importante compreender que o que a gente se vê todos os dias no espelho é o nosso corpo físico. Mas nós temos muito além do corpo físico. Nós temos nossos corpos vibracionais. Esses corpos sutis, que são os corpos vibracionais, Imagine só, o corpo físico é o bulbo de uma cebola E as camadas dessa cebola, indo de dentro pra fora, são os corpos vibracionais. Esses corpos é assim. Acima do corpo físico tem o corpo etérico, que é o corpo que tem maior contato. O primeiro contato com esse corpo físico, que ele é responsável por alojar meridianos, que a medicina chinesa fala tanto, que a cultura trabalha. Os chakras, que são vórtices energéticos. Nós temos sete principais, entre muitos outros. Acima desse corpo etérico tem o corpo das emoções, do sentir. Aí, mais externamente, nós temos o corpo mentais, superior e inferior, que pode ser também o corpo egoico, como o corpo superior, que é o tudo que sabe, que ele acessa os arquétipos, o registro arcástico, tudo que vivenciou o planeta Terra, o nosso corpo mental, ele consegue ter contato. É isso que acontece muitas vezes quando você amanhece com aquela eureca. Tipo, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Então, seus corpos vibracionais que fizeram contato com coisas que já possam ter acontecido, ou irão acontecer, porque o tempo e espaço, pessoal, é da terceira dimensão, é do nosso planeta aqui, aquilo que você vê, aquilo que você toca, é a terceira dimensão. Quando você vai para outras dimensões, não existe tempo e espaço, se confunde presente, passado e futuro. E os nossos corpos vibracionais, ele consegue estar nessa viagem astral e entender aquilo que poderia acontecer no futuro e trazer para o presente. Isso que são as premonições. A física explica muito bem isso. É quando você está no ponto de dimensão. Exato. Eu acredito que é importante que o pessoal entenda que várias formas de explicar isso, de acordo com a época, de acordo com o tipo de conhecimento, né? De crenças. Mas quando você, de crenças também, mas quando você junta isso e coloca dentro da ciência, a gente consegue ter uma explicação dentro da física quântica, justamente para explicar, por exemplo, a questão do tempo e do espaço. A lei, vamos chamar de teoria, porque ainda é uma teoria comprovada, mas é uma teoria, a teoria da relatividade de Einstein, que foi lá no início do século passado, veio para nos mostrar de uma forma comprovada matematicamente, que o tempo é uma dimensão do próprio espaço. E foi através desta definição que o Einstein fez, que a gente brinca que é, ah, tudo é relativo? Não. A ideia da relatividade era a explicação da lei da gravidade. Então, as pessoas, às vezes, não sabem, porque fica dicotomizado, fica tudo quebrado, né? Porque aí você junta aqui e ali, mas ainda não está numa coisa só, vamos dizer assim, e as pessoas têm dificuldade de ver o quanto que tem de ciência por trás do que você está falando, né? Então, por exemplo, tempo e espaço é uma dimensão, mas existe o tempo? Afinal, ele existe ou não existe, né? Não existe, porque na verdade é isso mesmo, né? E quando a gente fala que nós estamos sempre aqui e sempre agora, também tem dificuldade as pessoas, porque a crença do nosso mundo material é justamente que a gente está numa espécie de linha do tempo, com o passado, presente e futuro, porque nós criamos isso na nossa mente. Mas se você tira esse conhecimento lá, tira isso da mente, nós nunca estamos no passado, nós só estamos no presente. Nós sempre estamos aqui e agora, não é verdade? Onde é que nós estamos? É sempre agora. Agora, pra nós é sempre agora. É óbvio que fica na ideia, na cabeça da gente, as lembranças. Mas aí tem uma coisa mais interessante, que no momento que o teu cérebro, que executa o teu pensamento, que é só uma máquina de executar pensamento, no momento que você, colocando o programa lá do tempo que a gente bota, começa a ter uma lembrança do passado, na verdade, o teu cérebro está vivendo essa lembrança no presente. Isso é importante e as pessoas também não se dão conta disso, né? Imagina o sistema límbico, né? E imagina o sistema límbico do novo cérebro, do neocórtex, do campo da criatividade, das ideias. Então, tudo isso é mágico. Ou seja, todas as emoções, os pensamentos vividos, fica guardado sim no nosso corpo físico, que é o sistema límbico, da memória. Então, isso é importante. Então, os corpos vibracionais se fundem ao corpo físico, é um corpo só. Mas a gente estuda em camadas pra ser uma forma didática de vocês entenderem. E dentro desse método detox quântico que eu fiz ao longo dos anos, já atendi mais de mil pacientes com isso, dentro mesmo do consultório farmacêutico, foi que, enquanto você não mudar o sistema de crença, mudar ali o spin eletrônico daquele paciente, ele não sai daquele ponto, ele não vai dar o salto que ele precisa pra saúde. Aí ele fica rodando como se fossem círculos, mas sem ser espiral, sem evoluir, chegando sempre no mesmo ponto. E isso é limpar o sistema de crenças. Você tem que limpar aquilo que o paciente acredita. Crenças é o que ele crê pra ele. Isso daí é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo e é um trabalho muito bonito. Exato. E possível pra todos os pacientes. Mas libera a crença pra você. É um trabalho libertador. Liberta o paciente. E desamarra. Exato. Porque o que acontece? Quando o paciente chega, a doutora Rosângela pra mim, e fala, olha, é a terceira vez que eu fraturo minha tíbia. Por que será que ele tá fraturando sempre no mesmo lugar? E acontece. O que é doença no corpo físico e está querendo falar pra ele? Que ele não aprendeu ainda. É aí que tá a cura. É esse processo. Porque ele está repetindo. Não é aquela receita de bolo? Que até Bruce Lipton fala muito da epigenética. Do comportamento genético. Exato. O comportamento do nosso genio, ele tende a repetir aquilo que você impregna nele. Simplesmente é isso. E ele vai dando as receitas de bolo e fazendo você fazer as doenças. Então, se você tem uma doença, se você é um paciente crônico de algo, ou se você repete sempre a mesma situação na sua vida, independente se for uma doença no corpo físico instalado, algo que você ainda não se despertou, isso que tem a ver com o processo detox, de você fazer a retirada e mudar a rota. Mudar a rota porque você tá mudando a informação, você tá mudando a frequência. Suas células vibram, até porque nós somos seres constituídos por átomos. E átomos é quase, quase 100% energia. E a frequência e energia, ela vai materializar o seu corpo físico a partir do momento que tem você como observador. E como que você tá sendo hoje como observador? Você tá sendo um observador otimista, um observador de medo, de pânico, de tragédia, de escassez. Então, tudo isso, a gente tem que mudar esses conceitos no paciente. E os florais quânticos, assim, tem me ajudado muito, muito. Com tanto, eu até fiz o livro Detox Integrativo, que tá lá em Portugal, foi lançado mês passado. Ai, tô muito feliz que eu coloquei muitos protocolos com os florais quânticos. E foram protocolos pra mim que funcionam. Funcionam, porque, pessoal, eu tô mais de oito anos só com os florais quânticos, tô dando aula disso. E eu não vou dar aula daquilo que eu não acredito. Não tem como. Exato, exato. Então, dá uma palhinha pra nós, como é que você trabalha um protocolo de detox com os florais quânticos. Vamos ver. Exato. Olha só, claro que você tem que fazer anamnese. Então, vamos contar um caso, certo? Exato. Tá. Até foi um caso que eu contei ontem na minha Masterclass. Foi muito interessante. Exato. Um paciente, ele tava repetindo situações de estetose. Estetose é gordura no fígado, tá? Estetose hepática, gordura no fígado. E já estava comprometendo, óbvio, né? O fígado, ele é o centro metabólico de tudo. Estava comprometendo outros sistemas, outros órgãos. E o que que tava acontecendo? Tava acontecendo que eu tava vendo que, por que o fígado era o órgão glândula choque daquele paciente. Que ele estava repetindo doenças, padrões de doenças. Era uma situação de raiva. Olha só o corpo emocional ditando o corpo físico. Ele tinha muita raiva. Raiva do passado dele. Porque ele se sentia fracassado. Ele sentia que ele deveria ter sido mais firme. Numa partilha de bens que ele fez com a ex-mulher, ele não tava conseguindo perdoar isso. E tinha que conviver com essa ex-mulher que ele tinha uma filha em comum. E não é só a questão do fígado, numa simples teatose. Ele já tava começando a ter distúrbios enzimáticos totais. Quer dizer, tava tudo bagunçado o metabolismo dele, o sistema digestório. Ele começou a ir pra controlar os bens do diazepínicos fortes. Certo? Tudo porque ele estava preso numa concepção de valor de vida. É um exemplo típico. Além de... Eu indico, um filtralis. Filtralis, pessoal, é um floral, uma frequência que ela ressoa positivamente com as células do fígado, com os hepatócitos. Certo? Mas eu tinha que fazer um detox. Um detox emocional. E um detox até naquele fígado também. Então, eu uni um hepatodetox. Aproveitei que eu não consigo só indicar um hepatodetox. Eu tenho que indicar aquele trio quântico. Que eu falo que é o trio parada dura do detox. Maravilhoso. Que é o limpar o sistema linfático, que é o linfodetox. Descretor rim também. Ok? Que é o renal detox. E o hepatodetox. Dez gotinhas. Ele tava tomando de manhã, à tarde e à noite de cada um deles no copo d'água. Ou eu dei a opção. Se ele quisesse colocar as 30 gotas numa garrafinha de meio litro e ir tomando aos vólios no depoimento do dia, também ia surtir efeito. Ele fez esse protocolo por 90 dias. Mas o fio traz. Indiquei ainda também o trauma-vite. O trauma-vite pra ele. Que ele é o floral dentro do sistema ionoplânico. Que ele vai fazer o quê? Ele vai limpar traumas, aquelas emoções. Ele é bombril. E bombril de desencrustrar, que eu digo. Bombril de desencrustrar. Ele desencrustra aquela emoção que tá impregnada, enraizada. Certo? Fora isso, eu falei, olha, vamos fazer muito auto-perdão pra você? Você tá se judiando muito. A questão do auto-perdão, eu trabalhei técnicas de robo-pono-pono. Que é o cinto, me perdoe, obrigado, te amo. Você vai fazer três vezes ao dia, no mínimo, durante 21 dias. Tem que ser 21, porque aí o cérebro condensa. Ele consegue entender o processo frequencial. 21 dias, tá? Três ciclos de sete. E ele foi fazendo robo-pono-pono e mais. Tem oração original do perdão, você vai colocar alto no seu celular pra vibrar no seu ambiente, na sua casa. É mudar segrego do ambiente onde você está. Então ele tava usando os quânticos, o robo-pono-pono, certo? E eu falei assim, você vai acordar de manhã, vai lavar seu rosto, faz seu xixizinho, lava seu rosto e você vai falar pra você no espelho. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Fora tudo isso, à noite, eu indiquei uma frequência pra ele. Por quê? Porque eu queria ver se eu conseguia desmamar o bicho diazepínico. Tudo, pessoal, com o comitante, primeiro, com o livre-arbítrio do paciente. O paciente tem que querer, tá? Então é muito importante o primeiro passo do paciente. Nós somos orientadores, certo? O paciente que se autoliberta, o paciente que se autocura. Então isso é muito importante. E com o comitante com o psiquiatra dele que tava indicando aí o bicho diazepínico. Tá? Bicho diazepínico, pra vocês entenderem, é aqueles calmantes fortes, controlados. Descontrolados. Bem, fomos aí de outubro, primeiro atendimento, e eu tive retorno desse paciente a semana passada. Ele fazendo as vibrações e à noite também, ele tava utilizando o pinessepte com o nutricono, que mesmo com o diazepínico, ele não tava conseguindo ter aquele sono REM, aquele sono aprofundado. Tava dando pra ele 20 gotas de pinessepte à noite, fora isso, somados em seguida a 15 gotas de nutricono. Tava dormindo melhor, fazendo as liberações, cuidando do fígado, certo? Ele tava também fazendo com o comitante psicoterapia, só que ele tava patinando na psicoterapia um pouco e os filorais que deram esse salto nele. Conclusão da conclusão. O homem, em outubro, ele estava cabisbaixo, sabe aquele de vida assim, arqueado pra baixo? Olhando pra baixo, não conseguia ver luz, não conseguia ver saída, a doutora Rosângela. Você não tem noção. Que tristeza. Não sorria. E eu falei, calma lá, olha quanta coisa maravilhosa que você tem ao seu redor. Você tá preso ao bem material. Na verdade, a gente tava preso ao ego dele, que ele queria ter sido mais duro, ele não conseguiu. Não é nem o que ele perdeu ao bem material, era o ego. Era o corpo egóico dele que tava sofrendo, certo? E a gente foi trabalhando isso nas conversas, nas consultas, pós-consultas. E não foi muita consulta, não. De outubro até maio que nós estamos, foram quatro encontros só. Só quatro encontros que eu tive com ele. Não foi tanto tempo. Por quê? Porque o bom terapeuta, ele liberta o paciente. Não é aquele terapeuta que faz o paciente toda semana na sua clínica. Você tem que libertar. Você tem que dar tarefinhas pro seu paciente fazer na casa dele. E falar que a melhora depende dele. Isso é muito importante. Coloque a responsabilidade na mão do seu paciente, porque senão ele vai colocar a responsabilidade nas gotas do floral. E ele continua fazendo o caminho errado. O floral, ele é um apoio. É aquele que te carrega pra cima, pra você olhar o horizonte. Mas o paciente tem que sentir super e até corresponsável também. Ok. Bom, conclusão da história semana passada que eu atendi ele. Mas eu dei um grito assim no WhatsApp que eu atendi ele online, né? Ele conseguiu desmamar depois de 10 anos do benzo diazepínico. Do benzo diazepínico. Que maravilha, hein? Conseguiu desmamar? Tá montando um outro comércio. É, tomando um outro... Olha só. É isso, tá montando um outro comércio. Falou que vai passar a pandemia. Tá montando um outro comércio. A segunda loja dele. Tá olhando mais o horizonte. Tá se amando mais. Tá fazendo exercício físico. Tá fazendo caminhada toda manhã. Tá gostando de sair de casa. Mesmo nessa pandemia aí, tá gostando de sair de casa, fazer exercício físico, todos os cuidados. Quer dizer... E ele fez outra ecografia? Ele fez a ecografia do fígado? Ele viu o fígado de novo? Como é que tava? Não viu ecografia porque eu falei pra ele, né? Porque eu sou farmacêutica, pessoal. Orientei, sim. Ele até mesmo pediu uma requisição no próprio psiquiatra, que ele tem retornos constantes, pra fazer a eco. Só que... Só pelos... Só pelos sintomas clínicos que ele tá me retratando, não tem mais aquela questão da despepsia, de ele se sentir enjoado, de ele se sentir mal. Com certeza o fígado deve ter melhorado. Com certeza. Com certeza. Mas isso é um relato de caso legal pro pôster, viu? Isso é um relato de caso legal pro pôster. É. Muito bom. E o rapaz tá sorrindo. E é um rapaz jovem. 50 anos. Tá jovem ainda. Tá sorrindo. Muito importante. É uma história de sucesso linda. Então, eu queria só lembrar o pessoal, talvez eles não saibam, que o uso do benzo de azepínico ao longo do tempo faz um embotamento dos receptores cerebrais e pode, inclusive, levar à perda de memória. A pessoa fica meio obnubilado, esquecendo das coisas. Então, eu acho que é muito importante que sejam usados os medicamentos quando necessário por um tempo adequado, que não chegue a criar uma dependência e principalmente que não dê efeitos colaterais de longo prazo tão graves, né? Eu vejo que a possibilidade que a gente tem de fazer com que a pessoa, sendo corresponsável, como você falou, ou melhor, um cocriador da sua realidade, é fundamental isso. Porque a gente tem uma crença dentro da área da saúde que as pessoas ficam com a visão, com a ideia de que elas não precisam fazer nada, ela só tem que tomar remédio, né? E do tipo assim, quem tem que cuidar de mim é o serviço de saúde, é o médico, ou é o terapeuta, ou é o enfermeiro, ou seja quem for, mas eles ficam com essa visão assim de que o outro é que é responsável pela sua saúde. Quando, na verdade, tudo que acontece só acontece primeiro dentro de vocês, né? Ou dentro de nós, né? Já que nós todos somos iguais. e a visão, e essa passar isso pro paciente, mostrando que a responsabilidade é sempre da pessoa, em qualquer situação, você pode não ser culpado de nada, mas a responsabilidade é sempre da gente. E aí a gente precisa assumir isso, né? Então, quando o paciente assume e aceita que você está fazendo a orientação e que todo o trabalho tem que ser dele, com certeza o resultado é muito melhor. Que bom! Eu fico feliz de saber que a gente está expandindo isso, né? Eu fico muito... Não, isso é um dos casos. Até eu, até eu, eu tomo oito florais aí, tudo pra me manter no equilíbrio, porque a gente sabe que a nossa vida é uma vida agitada, é uma vida intensa, e que bom essa nossa missão, né? Sim. E nós temos um ponto de risco muito pra ter isso. E muita coisa que está mudando, né? As coisas vão mudando durante o tempo, a gente tem que estar sempre se cuidando. Super! Sempre se cuidando. Então, isso eu vejo em mim mesma como ajuda. Você está sempre no seu auto-equilíbrio iônico. Vamos equilibrar nossos íons, nossa essência material, nossa essência divina. Então, os florais são incisivos. O que eu gosto muito dos quânticos, que eu dou testemunho em toda aula, até muitas lives, é porque é um sistema floral diferente de todos aqueles que existem. Por quê? ele trabalha muito bem o corpo denso. Porque o corpo denso é difícil você conseguir atingir rapidamente com essências vibracionais mais sutis. Que nem... Então, eu sempre trabalho, por exemplo, florais de San Germain, florais de Minas, golfinhos, entre outros sistemas, mas tem que ter um quântico no meio. Tem que ter. Por quê? Porque o quântico ele alavanca. Ele é o aditivo do combustível. Acelera. Então, isso eu falo sobre propriedade. Não estou aqui para vender floral, nem nada, mas eu estou passando a minha experiência profissional. É muito maravilhoso. Estudem e acreditem em terapias integrativas. Acreditem. Por quê? Porque se nós somos seres energéticos, nossa constituição prima é o átomo, e o átomo, como eu acabei de dizer, quase 100% energia, nada mais correto do que você corrigir a vibração dos seus átomos para a sua célula, seu gene, ter outro comportamento com vibração. É por isso que eu trouxe florais. Essa é a verdade, a realidade, né? Talvez a resposta da pessoa fica um pouco menos explicada, porque as pessoas, elas têm muita ideia de que se funciona tem que ser mágico ou milagre, né? E a gente, na verdade, tem sempre colocado que isso tudo é ciência, é tecnologia, e a resposta é uma resposta celular, porque a ideia do floral sempre é muito etérea e é muito nessa visão mais emocional, né? Que também é importante, a gente também tem grandes respostas, mas o floral quântico que a gente sabe que são fórmulas florais com uma onda vibracional que faz uma energização na pessoa, eles levam a informação para a resposta celular e talvez isso seja o grande diferencial que eu vejo em relação aos florais mais sutis. Por exemplo, os florais de bar, eles têm uma ação muito mais etérea, muito mais sutil, por quê? Porque os quânticos, as fórmulas florais, elas levam a onda já com a explicação pronta para a célula e a célula recebe isso e faz uma resposta que se chama epigenética. Então, a expressão gênica que vai ser natural daquela célula, porque não existe uma mudança no gene, existe uma expressão gênica, só que uma escolha melhor da expressão gênica. Muda o comportamento do gene, muda o comportamento do gene, você vai mudar a fita de DNA, é o comportamento desse gene, aí ele começa a ter outro tipo de reação, reatividade no comando celular. E isso daí nos libertou de uma forma, porque você não está condenado a morrer de Alzheimer, que nem seu tataravô, seu bisavô, seu avô e seu pai estão querendo, estão indo para o caminho. Então, você te liberta, porque você pode mudar o comportamento do seu gene, você não fica refém à sua genética. E outra coisa, uma linha que eu uso muito, que nem eu falei do trio detox, o hepato, o renal e o linfo, como nós estamos num ambiente tóxico, então eu falei muito de toxina emocional, mas tem toxina do corpo físico, temos que trabalhar com frequências anti-homotóxicas, ou seja, liberar as toxinas, não só emocionais, mas do corpo físico. Então, essa linha da fisiotox, pessoal, entendam, de cor e salteado, de trás para frente, porque é um passo muito importante. Até nas minhas aulas, doutora Rosângela, no protocolo, eu coloco lá, primeiro passo para o terapeuta fazer, tá? Tudo bem, Juliana, você está ensinando uma aula linda, maravilhosa, os alunos falam, mas eu posso estar misturando tudo. Como que eu faço? O paciente está na minha frente. Como que eu faço para trabalhar com esse paciente? Primeiramente, você tem que entender esse paciente, qual o objetivo dele com você, certo? E aí, identificar pontos de intoxicações emocionais e até no corpo físico. Qual é a profissão dele? como ele pensa sobre diversos aspectos, familiar, profissional, pessoal, espiritual. Você entender, isso é uma conversa rápida, de 10 minutos você consegue entender que esse paciente está querendo que você o ajude. E aí, você vai trabalhar sim, nesses focos de intoxicação. Então, dentro dos florais quânticos, eu trabalho muito, tá? Primeiro, fazer o detox. Detox emocional, eu posso começar com um harmonizador, tá? Posso indicar um harmonizador um e dois. Eu posso indicar, dependendo do consciêncios, o consciêncios, nossa, dá um plus. O consciêncios é um floral, eu adoro consciêncios. O consciêncios é um floral quântico que ele vai trazer a pessoa para o que agora, para a realidade. Aquela pessoa que fica lá no ar, sabe, voando, não consegue se auto-organizar na vida, não sabe nem quem é ele, e o consciêncios, ele traz para o que agora? Essa é a minha percepção dos pacientes. Não sei se a senhora concorda, doutora Rosângela. Não, o consciêncios, para mim, é indispensável. Aliás, eu digo que o consciêncios, ele funciona, mais ou menos, como uma proposta de longo prazo para que você sempre funcione bem, tanto a nível cerebral, quanto a nível emocional. Então, ele junta exatamente o que a gente precisa e eu até brinco que é para não ficar caduco, a gente também tem que usar consciêncios, porque ele ajuda muito na rede neural. A gente tem aquele trabalho da Roselay que mostra que ele atua na modulação do sistema nervoso autônomo, por isso que quando a gente está estudando, e aliás, deveríamos estudar a vida inteira, eternos aprendizes, quando a gente estuda com o consciêncios, muda tudo, porque você realmente com o consciêncios, você consegue organizar o que você está estudando, mas você não fica ansioso, porque como modula simpático e parasimpático, a pessoa recebe aquela informação e aquilo parece que se condensa dentro, a informação ela fica sem estar ligada com o emocional do tenho que saber isso, vai cair na prova, sem essa parte. E sabe que eu gosto de uma casadinha? Desculpe, desculpe te interromper. Não, não, é só que por isso que as pessoas que estão fazendo concurso público, vestibular, prova final, quando usa consciências, elas têm um desempenho muito melhor. Pode falar. Sim, sim, eu gosto muito da casadinha, fica a dica, porque eu lembro do processo detox, que é o primeiro passo que você faz com o paciente, é entendê-lo e limpar essas incrustações emocionais até no corpo físico, toxinas do corpo físico também. Eu gosto muito do consciência junto com o psicodrem, pra foco. Maravilha, maravilha. Consciência com o psicodrem, gente do céu, olha, você remossa, tá? Mentalmente falando, é muito bom, inclusive eu estou usando os dois, eu estou usando os dois, porque eu estou no processo muito bom. Isso. Eu ia lembrar aqui de um outro que é fundamental com o Consciências também, eu uso muito, que é o Neurotox. Ah, sim. O Neurotox naqueles processos de angústia, ansiedade, que você não está conseguindo lidar com os processos. Maravilhoso. Então, tudo isso vai fazer parte o quê? Da limpeza emocional, porque está dentro da linha Fisiotox, tá? O Consciências não é da linha Fisiotox, mas o psicodrem, o Neurotox, sim. Mas você pode casar com outros dentro do sistema floral quântico conforme você vê a necessidade do paciente. Aí você está perguntando, né? Instabem, 20,50, como que usa? Exato. No Consciências você pode usar o gel ou pode tomar. Eu gosto de indicar o gel por dois motivos. Primeiro, o gel, ele rende bastante a bisnaga. O paciente faz investimento, nossa, ele dura, gente, uns quatro meses aí. Ele dura muito, quase não acaba aquele gel. E você já faz o paciente ter a ação na hora que ele está passando o gel aqui, ó, nessa região aqui da pineal, do terceiro olho, certo? Ele vai tendo essa ação, o ato do paciente fazer esse movimento com ele, ele já está sentindo melhora. Então, você está trabalhando, além da frequência do próprio Consciências, a atitude do paciente está se autotratando, ele já está sentindo melhor. Então, eu gosto do gel, mas as gotas também funcionam da mesma forma. Porque frequência é frequência. a frequência que tem no gel e nas gotas. Muito tranquilo. E o psicodrem e o neurotox são gotas, que você pode indicar para o paciente dez gotinhas três vezes ao dia ou colocar na garrafinha d'água, ele tomando aos goles. Ele está recebendo essa frequência de tempos em tempos. Certo, doutora Rosângela? Uma coisa importante que as pessoas precisam prestar atenção é a repetição do uso. Porque quanto mais repete, mais a célula aprende. E a gente está, na verdade, fazendo uma informação para um aprendizado celular. Claro que ao longo do tempo, as pessoas podem estar, por exemplo, conforme vão envelhecendo, essa informação, ela precisa se cristalizar. Então, porque já perdeu tanta informação na vida que precisa usar de longo prazo. mas a gente nota em crianças, adolescentes, pessoas mais jovens, que às vezes três meses, seis meses de uso frequente, contínuo, parece que faz a volta por cima e a pessoa realmente melhor. Muito me perguntam assim, mas tem que usar isso para sempre? Eu digo, bom, depende do quanto você quer ficar bem. Eu, por exemplo, quero ficar bem para sempre. mas eu uso 25. Desculpa, cortou, doutora Rosângela, não ouvi, você usa o quê? 25 frequências por dia. Ah, 25? Não, eu estou em 8, eu falei, olha aqui, tá bom. E, gente, você vê a diferença? Não, você vê a diferença? Porque aqui é frequência, é modular, é modular. Então, você começa a entender nesse paciente, você faz o processo da limpeza nesse paciente e você pode modular com o comitante, certo? Então, você acaba somando mais frequências mesmo que você modula. Você vai tratar órgão-alvo desse paciente, alinha aquele frasquinho laranjinha com branco biofator, trata muito órgão-alvo. Eu gosto muito. Limpar traumas. O trauma-vítimo, para mim, e o consciência são para todos. Não tem ninguém que escape. São para todos. Pode também fazer a reação de oxigênio ativo no corpo desse paciente com o oxiflower. O oxiflower também é um coringaço. Toda viagem minha sempre tem que levar a doutora Rosângela e curioso. O oxiflower fechado, porque às vezes eu encontro alguém no meio do caminho que precise. E eu acabo até dando de presente o oxiflower. É verdade. É verdade. Eu tenho que falar que eu passei um cachorrinho que brigou. Eu estava na casa, eu estava no Chile, porque eu fiquei um mês agora em janeiro no Chile estudando espanhol. Meu eu pediu, que eu ouço muito a voz do meu coração, do meu eu. Juliana, estude espanhol que você vai precisar. Fiquei um mês no Chile e minha irmã, ela mora no Chile. E estava lá uma briga entre cachorros na casa da cunhada dela. Rasgou um pouquinho aqui o olhinho de um dos cachorros. Era um domingo à noite. Eu falei, eu tinha já na minha bolsa oxiflower. O que eu fiz? Passei. Para ver se estancava um pouco o sangue ou não precisava levar no veterinário de urgência. O milagre do oxiflower é tão fantástico, porque é um milagre. Eu já deixei o grupo lá com eles. Não deu cinco minutos. Cicatrizou. Não precisou nem levar para o veterinário. Além de ter estancado, o sangue cicatrizou. Não deu cinco minutos. Foi instantâneo o efeito. Isso é relato mesmo que eu vi ali. Então, o oxiflower é algo que você tem que usar para o resto da sua vida. Escova os dentes com ele. Metade da cerda creme dental, metade oxiflower. Queimadura, picadura de inseto. Antes de passar o seu creme, antes de passar a sua maquiagem, usa oxiflower e depois passa a maquiagem por cima. Eu sou fã. Eu não vivo sem. Esse eu não vivo sem. Eu acho sempre. Eu acredito que o oxiflower ele é uma espécie de obrigação em todos. Eu digo que é um em cada banheiro, um na cozinha e um na bolsa. E é muito legal a gente fazer essa live que a gente está falando verdade, né? A gente fala as verdades que a gente... Espontaneamente. Espontaneamente. Gente, eu não combinei nada com a doutora Rosângela. Até conversei com ela outra noite. Doutora, quer combinar alguma coisa? Ela falou, não, vamos fazer um bate-papo descontraído. Você fala um pouco, eu falo outro pouco. E está saindo isso, né? Essa salada boa de frequências. Nossa experiência. Eu acho que isso é que é verdadeiro. A gente tem que dar a experiência da gente. Mas eu carrego sempre. E eu carrego junto com o OxiFlower sempre eu carrego Analgésium também. O Analgésium é fantástico. O nome lembra a dor, né? Pra parar a dor, analgésico. Mas na verdade ele serve pra modular o caminho da dor, mas também ele é uma espécie de informação pra reconstituição, né? Eu tive vários casos com o Analgésium associado ao OxiFlower Fantásticos. Agora o mais assim, mais importante foi uma queda que eu tive no aeroporto de Campinas. Isso foi no final de 2018. Gente, foi pesado. Eu caí de cara no chão, eu tropecei não sei o que, não sei como. Eu tava com uma bolsa na mão e uma mala na outra, né? Segurando, não tinha a mão pra me apoiar. Eu caí de cara, no chão, bati o joelho direito e o ombro esquerdo. Olha só o rolo. Meu Deus! Aí começou a sangrar meu nariz assim, aos borbotões e todo mundo ficou apavorado porque, claro, né? Velha carregando mala e sangrando. Velha não, experiente. Nada de velha. Olha só. Aí, bom, me juntaram e eu acho tão engraçado quando você olha pra trás, né? Alguém me levantou lá e aí eu não queria sujar a roupa com sangue. Eu comecei a botar a cabeça pra frente e eles pensaram que eu não tava conseguindo ficar em pé, mas eu tava bem. Mas é tão engraçado quando eu lembro. Me trouxeram uma cadeira de rodas, me botaram na cadeira de rodas. Ah, então imagina a situação, gente, você sozinha. E aí eu sozinha, porque eu viajo muito sozinha, né? Bom, eu fui dar aula pra meus palestras. Bom, aí a moça lá da Azul, eu tava com a Azul, a moça da Azul me trouxe um monte de papel do banheiro, esses papel de secar a mão e eu comecei a comprimir o nariz pra parar de sangrar, né? Sim. Aí, mas eu via que todo mundo me olhava e tava assim e eu sentia realmente que eu não, que eu tinha batido mesmo meu ombro, meu joelho, mas assim que parou de sangrar, eu comecei a me tocar porque eu não tinha quebrado nada, Que eu não tinha quebrado, mas pra encurtar a história que é bem comprida, eu fui, aí eu acabei no negócio lá ambulatório médico do aeroporto, foi um rolo, mas pra encurtar a história, tá? Eu relativamente bem, eles quiseram me dar uma medicação, eu disse, imagina, eu tô viajando sozinha, não quero remédio nenhum pra dor nem nada porque vai me deixar boba aí, me mandar pro hotel. Eu cheguei no hotel, gente, eu olhei no espelho, meu nariz era desse tamanho, assim, eu tinha uma roda roxa aqui e roxa aqui já. Eu tava um monstro, por isso que as pessoas me olhavam assim. Aí, eu fui ver, eu fui ver que o meu, eu tava, com dor pra caminhar aí, porque tava com dor no joelho, tinha batido o joelho, né? Meu joelho tava também inchado e o ombro me incomodava um pouco, mas menos. E era já, eu cheguei no hotel, já era mais de duas horas da manhã e o voo que eles me botaram, daí era sete horas, ou as sete e pouco. Eu sei que eu tinha que sair do hotel às cinco e meia, então eu tinha três horas pra ficar nesse hotel. Aí, sabe o que eu fiz? Peguei na minha mala o oxiflower e o analgésio e sentei na cama do hotel e comecei a fazer o circuito. Passava oxiflower e analgésio no rosto, no joelho e no ombro. Voltava, rosto, joelho. Eu fiquei ali três horas fazendo isso. De vez em quando, claro, descansava, tomava alguma coisa sem dormir, que eu tava me tapando, né, gente? Três horas. Quando eu levantei, que aí pedi pra me avisarem o horário pra me acordarem, né? Aí tocou ali o telefone, eu não tinha nem dormido, mas me avisaram o horário. Eu levantei, já senti que meu joelho não doía mais, olhei pro joelho, ele já tinha ficado bem menos inchado. Eu cheguei no banheiro, eu digo, que pena que eu não bati a foto, porque foi comigo mesma, eu tava meio assim, né, atrapalhada, que aí perdi a viagem. ia ser maravilhoso mostrar muito isso depois, hein? Você imagina. Eu olhei no espelho, juro, eu não tinha mais nada roxo, nada, nada. Eu estava normal. Eu tinha aqui uma bola vermelha, com o nariz desse tamanho, aquilo tudo rolo, nada. Eu tava normal. Tinha desaparecido o hematoma, tinha desaparecido tudo em três horas. Isso é lindo. Você consegue se comprovar. É impressionante. Eu olhei no espelho e disse, oba, tudo certo, né, vamos embora. Porque eu estava bastante preocupada, eu tinha uma semana muito complexa, de uma agenda muito cheia e no final de semana eu ia estar num congresso dando palestra. Imagina, eu tô na roxa no congresso dando palestra. Então, a gente tem que carregar com a gente, a gente não pode andar sem isso. E tem em casa, porque é impressionante a... Se você fizer direitinho, porque também tem uma outra coisa que a gente estava falando, a repetição. As pessoas acham que passa uma vez e resolveu, só vai passar de novo de noite. Não. Na hora do problema, principalmente, esse tipo de problema que seria uma situação de emergência, né, aguda, quanto mais você utilizar nos casos agudos, mais rápido o organismo se recupera. Sim, claro, claro, você tá dando uma informação de cura. Tá dando uma informação de cura. E é que nem alfabetizar. que você precisa. Exato. Naquele dia para o paciente, é que nem alfabetizar. Você não aprendeu a letra A, a vogal A, uma vez no ano só. A professora deixava na parede, pelo menos na minha época, era assim, eu acho que vocês também, não é? Para todo dia fazer sabatina. E não era sábado, era todo dia, era diário. A, E, I, O, U, para o cérebro entender e reconhecer que aquela forma de letra era A. É a mesma coisa da frequência. Então, não é utilizar uma vez por semana ou uma vez ao dia. Tem que utilizar as frequências, pelo menos no mínimo, três vezes ao dia, no mínimo, para o corpo entender e reconhecer aquilo e responder a favor. É, e nos casos graves e agudos, tanto se for grave quanto se for agudo, é de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos. É assim, bem rápido. Eu estou falando de enxaqueca. Doutora Rosana, estou perguntando variamente de enxaqueca. Eu gosto muito de enxaqueca, o magnésio. Trabalho muito com magnésio. Pode até trabalhar com analgésio também aqui nas têmporas, frontal, aqui o cipital, mas o magnésio é importante. Tá? Até fazer o uso ponderal de magnésio e também utilizar o magnésio óleo e o elemento. Eu adoro o magnésio óleo e o elemento. O magnésio e iodo, eu indico muito iodo, principalmente nessa era, né? Porque as toxinas, parasitas, metais tóxicos, que estão, gente, até presente na água, que você toma mesmo filtrada, ele vai fazer, ele pode fazer nódulos, cistos. E o iodo, ele é anticisto, antinódulo. Então, eu indico muito iodo. Melhor do que você tomar no bol, tá? Mexe menos com a sua tireoide. O iodo óleo e o elemento, ele é mais respeitoso. Então, eu indico muito o iodo óleo e o elemento também. Gosto bastante. Certo? Então, assim... E o fato de ser um... Ele é um suplemento com vibração, como a gente diz, e tem uma concentração baixa e muita energia, ele também organiza o iodo no corpo. E o Lugol não faz isso. O Lugol só faz reposição e, às vezes, excesso. E o óleo do elemento, o óleo do terápico, o ion quântico, ele organiza. Isso eu acho fantástico. A gente tem resultados fantásticos. Eu digo que ele é respeitoso mesmo. Ele é respeitoso. E, pessoal, eu sou as ordens no meu direct, no doutora Juliana Ribeiro, tá? Pode mandar direct. Maravilhoso. Doutora Rosane, sabe que eu fiz um método, que é o método detox quântico, né? Onde eu coloco os fulorais quânticos juntos. Isso. E as pessoas estão abertas. Ontem eu inaugurei o primeiro filho da minha masterclass. Vão até... Oba! Isso, vão ao meu site. Fiquem à vontade no www.doutorajulianaribeiro que você vai ver lá o que eu programei pra vocês. Bem bacana. Tô bem feliz com isso. Que legal. Que legal. Tô bem feliz com isso. De poder ensinar outros terapeutas a prescreverem. Por quê? Porque a gente não dá ponta da nossa agenda. E, às vezes, os clientes reclamam. Juliana, eu só te vejo viajando. Eu só te vejo estudando. Eu quero ser atendida. Como que eu faço? Então, resolvi ensinar as outras pessoas. Certo? E estou aí com a Eide. Estou aí com a Fisioprante. Bem renda ao time. Estou aí com a Eide. Estou aí com a Fisioprante. Estou aí com a Doutora Rosângela. Com vocês. Dúvidas me mandem direct também. Estou bem às ordens. E fico feliz pelo convite. Viu, Doutora Rosângela? Que bom. E eu fico muito feliz também. Eu quero agradecer, agradecer a você. Agradecer todo esse povo aí. Ao vivo, nós estamos com mais de 100 pessoas. E eu tenho certeza que vão gostar, que nós vamos deixar lá no IGTV. E depois vai lá para o YouTube. Ah, que bom. O meu canal Rosângela Arnett. Eu tenho colocado todas as lives no YouTube, que fica lá para sempre, né? Quem quiser vai lá pelo assunto, pelo tipo, consegue ver. Querida, eu agradeço muito. Tudo de bom para você. Continue assim com essa tua... Eu gosto muito que você é muito energética. Eu adoro isso. Você tem diás de 3, né? Mas uma diás de 3 controlada. Gente, diás de 3 são terrenos. Outra coisa, trapar terreno biológico. Então, dentro do detox, é você trabalhar muito os homotóxicos, tá? Veja a linha Fisiotox. Você modula o paciente, consciência, os oxiflower. Verifica a parte de óleo e o elementos, que é muita energia e um pouquinho de matéria, que você vai ver aquele ponto crucial. Nós estamos às ordens. Quanto eu, quanto a doutora Rosângela. Que ela é uma mestra. Ela sempre foi minha mestra. E sempre será. Linda. Que bom. Que bom. Fico feliz. Beijo a todos. Tudo de bom. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Legenda Adriana Zanotto